Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, de se dança e vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, de se dança e vale a pena E puxou dano e tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, de se dança e vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, de se dança e vale a pena HB estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Isso é o vaqueiro francês da Silva E a pisadinha do aqui Você falou que ia me dar Que eu sei um novo, novo, novo Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o meu som O que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa Louco de tesão, mas tudo com sua mandada Ah, tu vai querer me dar Mas vai sentar e eu não vou te comer Tu foi salvado e vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai sentar e eu não vou te comer Tu foi salvado e vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar na pica Você falou que ia me dar Que eu sei um novo, 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 bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar no meu som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa Louco de tesão, mas tudo com sua mandada Ah, tu vai querer me dar Mas vai sentar e eu não vou te comer Tu foi salvado e vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai sentar e eu não vou te comer Tu foi salvado e vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai sentar e eu não vou te comer Tu foi salvado e vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai sentar e eu não vou te comer Tu foi salvado e vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Vão pra sentar, pra sentar na pica Esse é o vaqueiro francês do Silva Que é o pisadinho do ar E o que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou, parece que te esqueceu Eu só te quero bem O meu doce afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar E olha a pisadinha do vaqueiro negro do Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo, diz que no momento Precisa pensar Precisa pensar Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Tá difícil, eu não consigo acreditar Tá, já tô despedindo, só não precisa ligar mais sem risco e já tô quase Será que dá pra não se falar mais baixo? Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto Esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você é o vaqueiro Francisco Silva, que é o pisadinho do raqueiro Além do parceiro Silva Gabriel, tamo junto meu querido Esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Essa música eu fiz pra você Nem pede seu tempo tentando me convencer Pesa o paz e esses minutos até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou goxo por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Só tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Só tá claro pra mim Só tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Seu plano é bom Você não vale nada Você não vale nada Eu prometido mais que uma vez Era uma decisão Desculpa Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Coloca uma boca na tua boca E te obriga a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Fui pensado, planejado E consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Me é que nem sente Sempre erra como nunca Oh A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Me é que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava assim Simbora! E seu vaqueiro francisco se eu venho a pisar dentro do vaqueiro Tem que respeitar o vagabundo E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e inconsciente É culpa sempre de uma briga, de umas pingas E uma amiga que te arrasta pra rolar Mas as pernas são suas Você é sempre inocente e merda E nem sempre, sempre é como nunca Boa! A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas E uma amiga que te arrasta pra rolar Mas as pernas são suas Você é sempre inocente e merda E nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar, fiz de trair Era só terminar, que eu deixava sair Era só terminar, que eu deixava sair Saudade da gente, eu não falo, bota o teu Saudade da rica da malvada, da assentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta, no ovo de um você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gendinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta, no ovo de um você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gendinha é bom demais Ai, 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 ai E puxa, Dani, tecla, esse é o vaqueiro Francisco Silva E pisadinha do vaqueiro Tô me sentindo carente Tô nunca mais comigo Bota saudade da tua voz saliente No quarto, bota do teu Saudade da quica da malvada Tenta da malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta, no ovo de um você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gendinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta, no ovo de um você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gendinha é bom demais Ai, 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 ai E olha o pisadinho do aquele nerd E puxa, Dona Integos E olha eu aqui Lupa da esquina, vira do memico, povo Já tu trabalha o algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em duplo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Falou, eu parceiro e Daniel Santos, tamo junto, ei E salvaqueiro, França e do Silva, e a pisadinha do arqueiro Ô, 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 ô musicã E olha eu aqui No bairro da esquina virando meme pro porro Tá do trabalho ao garçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em novo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil nem no bairro Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Esse é o vaqueiro Brasil do Silva E a pisadinha do Raqueiro Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do Raqueiro Olha aí, tá se contradizendo Vai achando que eu não tô sabendo Essa vida de aparência deve ser melhor Mas quando chega em casa tu se sente só E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudou Eu dei o seu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex Eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser abrindo E eu tô desligando, vou ter que dormir E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser abrindo E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E se é o vaqueiro Francisco Silva Já pisadinho andou aqui E puxa a dona em tecla Um alunção pros meus compositores Heitor Vitor e Vinícius Nunes De Parnaíba Piauí Tamo junto, hein E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, vê que a sua de mundo Perdei o teu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz Eu tô chegando em casa em plena madrugada Saio bebendo e beijando a boca errada Acorda de reçar que nem lembro que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saio bebendo e beijando a boca errada Acorda de reçar que nem lembro que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez É nome de Efe Produções, Cacilda e Mundo Produções e Eventos E olha pisadinha no aquele negro doido Alô Rafael, tamo junto Rafael HB Shulho, gravando tudo ao fim Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora, nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade Acaba essa sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou que jurou Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem fim Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro No primeiro encontro não deu muito certo Eu me apaixonei sem fim Me apaixonei sem fim Eu 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 me apaixonei sem fim Esse é o vaqueiro Francisco Silva É a pisadinha do vaqueiro Eu sou cinco da manhã Não dormi, o sol nasceu Fique ainda, não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando uma bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu de stories Ativado há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Sou sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu de stories Ativado há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex E puxa dano em teclas Sou sua recaída Alô, sou pro meu parceiro Aildo Produções E meu parceiro Amelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de Boitino Meu Pernambuco E já são cinco da manhã Não vi o sol Ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando uma bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu de stories Ativado há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Sou sua recaída Não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu de stories Ativado há dois meses Com a vontade de postar TBT com ex Na pisadinha do vaqueiro Na pisadinha do vaqueiro Oh Falasão com meu parceiro Didier e Dedazinho Tamo junto, hein Tamo junto Isso é o vaqueiro Francisco Silva Falando de amor Falando de amor Falando de amor Hoje acordei com essa dor De restar tão liso É o que sobrou Resultado do fim de semana Perdendo e tentando Esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era o anjo bom Que eu ganhei Despede-se e tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Fica o baqueiro francês do Silva E a pisadinha do baqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor E Vinícius Nunes De Parnaíba de Ae Hoje acordei com essa dor E essa calismo é o que sobrou Resultado do fim de semana Bebendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era o anjo bom que eu ganhei Despede-se e tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu E olha a pisadinha do aquele negro E olha a pisadinha do aquele negro Tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fico que não tô vendo E tá ficando complicado pra nós E tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fico que não tô vendo Mas deixa o povo falar Mas deixa o povo falar Deixa o povo falar A gente segue se amando Deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando Mas deixa o povo falar Deixa o povo falar E a gente segue se amando Deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando E puxa a dana e nega E é viver a graduções Tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fijo que não tô vendo E tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu fijo que não tô vendo Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar E a gente segue se amando Mas deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar A gente segue se amando Mas deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando Falou, Matheus Verdão Tamo junto Me segue se amando Falou, Cacelo Raimundo Produções e aventuras E olha a pisadinha do vaqueiro A gente segue se amando Aparece o povo lá Hb Túdio Gravando tudo ao vivo Se é sucesso A gente toma o outro Pra quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Bota a marcha reduzida que nós salta devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado, quem não sou de onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra dorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão E bota pra dorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Alô meu compositor moral Tô vivo, ó, tamo junto, meu querido E olha a pisadinha do raqueiro negro doido Bota a marcha reduzida, que nós só devagar Tão no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga Já sou errado, quem não soube onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra dorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão Bota pra dorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando o rabidão E puxa dano e pega E olha a pisadinha do raqueiro negro doido O pipoco da saquejada H.P. Júlio, gravado por almeio Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Em cima do meu cavalo Olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem Ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora Antes a vaquejada começa Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a nossa cabeça só tá pensando em nós dois Esse é o Maquia do Brasil do Silva Na pisadinha do vapeiro Alô meu parceiro Alancinho Coreano Tamo junto meu querido Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tava queijada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois A pisadinha do ragueiro, a pisadinha do ragueiro Se é sucesso, a gente toca Esse é o vaqueiro francês do ragueiro A pisadinha do ragueiro, falando de amor Ele ama dar valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Quem ama dar valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim 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 Tchau. 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 Tchau.